Opa! Boa noite, meus amores! Boa noite pra vocês! Boa noite, interior de Goiás! Boa noite, Vale do São Patrício! Começando mais uma edição do nosso Cidade Alerta, nosso, porque você também faz parte disso, você faz esse programa junto comigo, já que ele me mora na apresentação juntamente com toda a minha equipe para levar informação pra você com credibilidade e precisão. Sejam muito bem-vindos, vamos juntinho até as 19 horas e 10 minutos. Ó, minha gente, e hoje, o quê? Estamos em cenário novo, olha só que coisa linda! Parabéns a toda a equipe do Cidade Alerta, aos diretores que sempre fazem, ó, a gente se sentir em casa e é pra você também se sentir em casa, porque esse é um programa que a gente faz juntinho, de segunda a sexta, aqui na TV Sucesso, né? Pois é, olha, agora a gente já começa com notícia, com o pé na porta, sabe por quê? Porque teve sequestro, isso mesmo, gente, teve sequestro, me dá imagens aí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.